Um senhor sai de casa sem guarda-chuva enquanto chove, mas não molha nenhum fio de cabelo. Como pode ser possível? Um senhor sai? Eu não entendi essa pergunta. Cansei, primo. Tá. Ah, e me diz o que acha, tá bom? Não se preocupe que já faz tempo que eu venho te dizendo o que eu acho, Daisy. Eu sei, mas acha que eu tô muito lenta, né? Não, não, não. Imagina, é praticamente a primeira vez que tá editando. Você tá só aprendendo. Tá bom. Ai, eu sei, mas você faz assim, fio, 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 e aí tudo fica pronto. Bom, mas é que eu conheço melhor os atalhos. Como diz o meu pai, eu nasci com o mouse na mão. Eu nasci com o ritmo na alma. Ai, que lindo. Que lindo isso do ritmo na alma. Não vou esquecer. E aí, como é que tá indo o vídeo? Pelo que eu vi nesses dias, você tá indo muito bem. É bom, não tenho tanto ritmo quanto você, mas tá ficando muito original, né, Daisy? Você vai voar muito alto. Não se esqueça disso. O quê? Não, não, é que é agora que vem seu comentário depois do elogio, né? Qual comentário? Não tem nenhum comentário. Bom, eu sempre tenho um, mas hoje eu vou guardar. Não, não, não. Aproveita que eu tô com um ego nas nuvens. Você disse pra eu voar muito alto e aí tava dizendo... Bom, não tão alto quanto o meu drone. Ah, você tem um drone? É. Eu levo ele duas, três vezes por semana ao par que não sabe como me faz ter ideias. Que coincidência. Eu também tenho um. Sério? É. Que legal. A gente pode levar eles pra voar juntos. Eu adoraria. Fora que drones voando é uma coisa que eu gosto, que me faz bem. Ah, beleza. Então, a gente se vê? A gente se vê. Tá. Tá, até lá. Tchau. Sim, tchau. Tá, passeio de drones, né? É. Ou fazer qualquer coisa com o John. Nunca tive um drone na minha vida. Você já descobriu quem postou essa incrível genialidade? Sim. Foi a cobra. Eu sei perfeitamente qual é o pseudônimo. Eu não perguntei isso. Eu quero saber quem é a cobra. Bom, isso exatamente... Eu não sei. E quando você acha que vai saber? Vai ser ainda esse ano? Logo, logo. O Alex mal chegou. E todo mundo já está rindo dele. Isso é um horror pro Alex. Com certeza. Eu concordo com você. Não se engane, Guilherme. Que falem de alguém nas redes, bem ou mal, é muito bom. Mas ele está começando. E precisamos reverter essa situação. Eu tô vendo tudo, hein, Guilherme? Adoramos. Queremos mais. Ah, viram esse? As vozes de Kiara e Celeste são impactantes. Uau. E esse, esse, esse. A dupla do ano. Não é pra menos, meninas. Vocês foram geniais. Geniais. Ai, eu não acredito. Nenhum. Nenhum.